É sempre um desafio escolher a cuba ideal para o seu banheiro. Surgem várias dúvidas e indecisões. Pensando nisso, a gente decidiu listar vários atributos que te ajudarão a escolher a cuba perfeita para você. Mas antes de começar, que tal você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho? A gente está produzindo um material muito legal, muito bacana para você, para te auxiliar na tua reforma, na tua obra, trazendo dicas de material, de design e de arquitetura semanalmente aqui no YouTube para você. Então vamos lá. Antes de começarmos, vamos conhecer todos os modelos que existem de cuba no mercado. Os tipos de cuba são cuba de apoio, cuba de sobrepor, cuba de embutir, cuba de parede, cuba de semi-encaixe, as cubas esculpidas e também as cubas de piso. Agora a gente vai conhecer individualmente cada uma delas, para que você possa utilizar da melhor forma possível e harmonizar no seu ambiente. É importante que você use a cuba como um elemento diferencial no seu banheiro, juntamente com a sua torneira. Cubas de apoio. As cubas de apoio são aquelas que ficam sobre a bancada. Por isso, é importante você se atentar à altura da sua bancada. A medida média mais utilizada é de 90 centímetros. Então, se você escolheu uma cuba de apoio, o ideal é que sua bancada tenha 80 centímetros de altura, para que a cuba acabe completando ali. Com esse tipo de cuba, o ideal é que você utilize uma torneira de bica alta. Ou como alguns modelos já vêm com a mesa, onde você coloca, instala a torneira, você pode utilizar também uma torneira de bica baixa. Cuba de sobrepor. Esse modelo é aquele modelinho que somente a borda da cuba fica sobre a bancada. Ele é um dos modelos mais fáceis de se instalar. Normalmente, as torneiras utilizadas são instaladas na bancada e não na pia. Cubas de parede. Esses modelos são ideais para quem não tem espaço no banheiro. Ou então, para quem também tem dentro de casa, uma pessoa, um familiar que tenha necessidades especiais. Porque você pode acoplar facilmente as barras de apoio. Esse modelinho, algumas pessoas chamam de lavatório também, tá? Você pode utilizar com coluna ou sem. Você também pode colocar um armário embaixo ou não. Fica ao seu critério. A fixação dele é feita na parede através de parafusos de fixação. Cubas de semi-encaixo. Essa cuba é ideal para quem não tem profundidade na bancada. Por quê? Porque somente uma parte da cuba fica sobre a bancada, encaixada na bancada. A outra parte fica saltando da bancada, dando um ar de sofisticação ao ambiente. As torneiras que normalmente são utilizadas são torneiras de mesa. Tanto bica baixa quanto bica alta. Agora chegou a vez das cubas de piso. Esse tipo de cuba é ideal para quem tem bastante espaço no banheiro. E também para quem queira dar um ar sofisticado. Normalmente ele é utilizado em lavabos. Porque lavabo é o local onde as visitas vão, né? As torneiras utilizadas com as cubas de piso são as torneiras de piso também. Ou as torneiras de teto. A queridinha do momento é a cuba esculpida. Pode ser produzida com mármore, granito, silestone ou porcelanato. Ela é ideal para quem quer dar um ar diferente ao banheiro. Às vezes a pessoa utiliza um piso ou um revestimento específico e quer dar essa ideia de continuidade no ambiente. Ela produz a cuba com o mesmo material, o mesmo porcelanato, o mesmo mármore que foi utilizado no piso ou na parede do banheiro. Com ela você pode personalizar a sua torneira. Você pode utilizar uma torneira de bancada, uma torneira de parede, uma torneira de bica baixa ou bica alta. Vai muito do seu gosto e da composição do ambiente. Agora que você conhece os vários modelos e tipos de cuba, chegou a hora de harmonizar no seu ambiente. O ideal é você já saber qual é a proposta que você quer imprimir naquele ambiente. Se você quiser um ambiente mais delicado, o ideal é que você utilize cubas arredondadas, ovaladas no seu ambiente. Agora se você quer imprimir algo mais arrojado, aí você pode utilizar as cubas de semi-encaixe, as cubas de apoio, de preferência com as linhas mais retas, com os traços retos, porque dá essa ideia de imponência. O ideal é que você se atente também à escolha da bacia, para que as louças conversem no ambiente. Então se você escolher uma bacia totalmente quadrada, o ideal é que você siga essa linha também na cuba. Se você escolher uma bacia convencional, mas abaulada, você pode também utilizar uma cuba mais para esse formato, deixando o ambiente assim mais agradável e mais harmônico. Ah, é bom lembrar que as louças hoje têm várias opções de cores. Você pode ter uma bacia preta, uma marrom, uma cinza, uma bege, enfim, você tem N possibilidades para deixar o seu ambiente mais harmônico e mais agradável. Agora que você conhece os tipos de cuba, que tal você dar uma repaginada no seu banheiro? Se você tiver ficado com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, quiser algum suporte para harmonizar a cuba ideal no seu banheiro, pode deixar nos comentários que um dos nossos livens irão te responder. Muito obrigado por compartilhar seu tempo aqui com a gente na nossa casa liven. Obrigado.